Oi gente, tudo? O vídeo hoje é pra falar do meu corte de cabelo. E aí vocês vão se perguntar Nossa Fê, mas o que você fez? Você cortou? Você mudou? O que aconteceu? E na verdade não aconteceu nada, gente Mas é que eu tenho sentido que esse vídeo está fazendo falta aqui no canal. E eu já explico o porquê É o seguinte, eu acabo usando todas as redes sociais pra se complementarem, assim, né? Então, às vezes eu explico alguma coisa no snap, mas tem aquele negócio, tem gente que não tem snap Às vezes eu posto um negócio no Instagram e acabo respondendo um comentário E não é todo mundo que vai ler todos os comentários, né? E às vezes eu falo aqui no meio de um vídeo de, sei lá, a Maquinha fala E a pessoa não vai procurar essa informação dentro desse vídeo Então, eu tenho recebido perguntas recorrentes e frequentes sobre o meu corte de cabelo E pra não ficar parecendo que é um mistério, porque não é um mistério Eu resolvi gravar um vídeo bem rapidinho mesmo, só explicando pra vocês Aí assim fica fácil das pessoas encontrarem aqui no canal e a gente sana essa dúvida Ok? Então vamos lá Então, gente, a realidade é que esse corte aqui foi feito há praticamente um ano e seis meses atrás Foi quando eu estava com o cabelo rosa e voltei pra um loiro Só que ele estava com um tom de loiro muito bonito, mas ele estava muito detonado Aí eu fui até o meu amigo que, como eu expliquei no Snap, ele faleceu há alguns meses Que é o Neil Pimentel E ele, além de cabeleireiro, era nosso amigo, assim, desde os meus 13 anos Então ele participou do meu casamento, da minha formatura Ele estava com a gente, almoço, domingo, balada, enfim Então eu tenho muito carinho em falar que foi ele que fez o meu corte de cabelo Eu cheguei lá e falei, Neil, como sempre, né? Eu fazia as artes, ele que me ajudava E aí ele cortou, ele igualou umas partes que estavam com umas manchas E cortou bastante porque meu cabelo estava podre Aí eu falei, pode cortar tudo, só falei, aqui na frente, se conseguir deixar um pouquinho mais comprido E ele manteve, tanto que é a parte do meu cabelo que ainda é danificada, sabe? A parte aqui da frente, a de trás, daí estava ok, ele cortou tudo Só que aí teve que ser um corte repicado Eu vou ver se consigo uma foto pra colocar aqui agora Então, o que eu tento explicar pra vocês? Meu cabelo hoje não está num bom dia Mas eu quis deixar ele nesse formato Que é normalmente quando vocês perguntam o meu corte, né? Então é assim, ó, gente Se você pegar essa parte do meu cabelo e essa Elas têm o mesmo comprimento, ó Mas quando você faz assim, por ele ser repicado Essa daqui tá mais curta que essa, entendem? Então o meu cabelo tá todo assim, ó Aqui é curto e não é quebrado, não é nada assim É curto porque é repicado Então ele foi fazendo isso porque ele foi tentando tirar a maior parte danificada do cabelo Ele cortou assim pra eu poder brincar e tal E deixar amassadinho Na verdade eu não sei até hoje se eu consegui aprender direito a lidar com o cabelo curto Eu achei muito mais difícil do que comprido Mas, então foi isso Foi esse o corte que ele fez Na verdade ele pegou, o cabelo tava podre Ele foi tentando salvar, sabe? Tentando fazer um corte com o que tinha ali de cabelo E eu mantive, gente Mantive todo esse tempo Eu passei Eu fiquei com ele um pouco rosa depois Depois eu fiquei todo platinado de volta Platinado, loiro Eu gosto daquele tom de loiro que é tipo um loiro Peruladinho, assim, sabe? Um pouco antes de ficar platinado mesmo Eu gosto daquele tom E eu consegui chegar nele Aí depois quando a raiz foi crescendo eu tava com preguiça de ficar igualando Eu passei um banho de brilho cinza Eu adorava aquela cor Eu tive um problema quando eu fui tentar fazer minha raiz Porque daí a raiz tava tipo com quatro dedos Pensa, quatro dedos pra cada lado Parece nesse cabelinho aqui Ficavam tanto assim E eu precisava retocar a raiz E eu não consegui igualar E ainda a parte que tava com banho de brilho cinza Descolorou pra um rosê, assim, pra um salmão Apavorante Então ficou um pedaço de cada cor E eu tava sem paciência Eu não tava afim de ter que ficar retocando e tal E daí eu escureci Depois de escurecer eu pontei de ruivo Aí com ruivo eu pus os dreads Aí depois eu escureci de volta E tirei agora da última vez E eu mostrei pra vocês Eu vou deixar o vídeo aqui em cima Do dia que eu tirei os dreads Que lá eu mostro o único corte que a gente fez no meu cabelo Tinha um pedacinho aqui, ó Como vocês veem, então aqui é mais curto Aqui é mais curto Aqui parece mais comprido, digamos assim, né? Ele vai seguindo assim, fazendo um capacetinho Quando eu tirei os dreads Tava tudo certinho Só que tinha uma mecha aqui Que ficava mais comprida E fazia ficar estranho o corte E daí eu fui na Karen Que é uma amiga da família também Minha tia tava lá pintando o cabelo Daí eu falei Karen, tem esse pedacinho aqui? E eu acho que era bem aqui E tava muito mais comprido Aí eu falei Tá fora, né? Ela falou É, tá bem mais comprido que o resto Você quer que eu só iguale o outro lado? E tal Daí ela cortou com a navalha Ela pegou uma mecha assim, sem brincadeira E fez com a navalha Pra desfiar igual o resto Pra ele ficar encaixado de volta ao corte É, foi a única coisa que a gente fez de corte Mentira, eu cortei a Fran Esses dias, mas é só um pedacinho aqui É E foi isso que a gente fez de corte Então é o mesmo corte de lá Mil anos atrás E... E ficou assim Na verdade É, dá a impressão que esse lado tem muito mais Mas é por quê? Porque é o jeito que eu arrumo Vocês já viram eu usando de outras formas O cabelo tá parelho É... Até Se vocês repararem um pouquinho Quando eu tirei os dreads Eu não tava com a tatuagem aqui ainda E meu cabelo era jogado Agora tá com produto aqui Vai ficar tudo levantado Mas meu cabelo era jogado pro outro lado Então eu conseguia fazer esse mesmo efeito Abaixar todinho esse lado E levantar todo esse Entendeu? Meu cabelo tá igual Olha o que catua parece Mas dá a impressão que esse lado tem bem menos Porque é o jeitinho que eu arrumo Aqui Além de não passar o produto pra levantar Eu já seco esticando mais Puxo pra cá e tal E aqui eu sempre tô fazendo assim O tempo todo Quem quiser saber o que eu uso pra deixar meu cabelo mais volumoso Eu vou deixar aqui também Aqui Eu nunca acerto os lados Mas eu vou deixar aqui nos cards pra vocês Que eu uso um produtinho pra dar volume aí da Batista E é assim que eu faço Então dá a impressão que é um corte Que aqui é bem mais baixo Mas eu não quis cortar Porque aí fica mais difícil de arrumar Igual eu falei pra vocês Assim mesmo ele curtinho Eu tenho algumas opções de penteadinhos que eu posso fazer Eu faço aquele rabinho que eu mostrei pra vocês Quando eu tirei os dreads eu já falei dele Que eu não quis igualar e cortar tipo um chanel por aqui Perder essa parte aqui de baixo Que aí eu não ia ter a oportunidade de fazer essas outras coisas Então eu consigo fazer aquele rabinho que muita gente diz que gosta É... Eu consigo fazer um rabinho inteiro mesmo Fica uns fiozinhos escapando Porque tá curtinho ainda Mas eu gosto desse aspecto bagunçado É... E eu tenho mais umas duas ideias de penteado que eu vou tentar fazer Então é... Essa pontinha aqui me dá um pouquinho mais de liberdade E não cortar Porque eu consigo Só usando um produtinho ou outro Ter esses cabelos com aparência diferente Sem cortar Se eu cortasse isso daqui Talvez ficasse mais legal pra usar o cabelo assim soltinho Mas e daí na hora que eu quero fazer alguma outra coisa diferente Eu fico presa Então... É... Não tá mais baixo aqui Vocês não precisam tirar um monte de volume aqui Porque senão vocês perdem essa oportunidade De às vezes prender de qualquer coisa assim Porque daí aqui vai tá muito curto Então era isso que eu tinha pra contar pra vocês É... Não tem um nome então O meu cabelo O meu corte de cabelo Pra encerrar assim É... Mas igual eu indiquei pra uma das amigas Se vocês querem pegar foto Tirar print de vídeo Tem foto no Instagram Pega e mostra pro cabeleireiro Ele já vai entender como é que é Mas... É... Só relembrando mesmo que aqui É do mesmo tamanho que aqui Pra me dar mais possibilidade De brincar com o cabelo Pra não ficar presa Só é esse penteado Já que a gente consegue fazer isso Com... Com secador e produtinho ali Então é isso Eu espero que eu tenha assinado as dúvidas de vocês Se vocês tiverem mais dúvida em relação ao cabelo E quiserem deixar aqui no box de informação Fica mais fácil Mais concentrado E eu respondo aqui E se você chegou agora Esse vídeo já tá aqui há algum tempo Você pode ler os comentários que Talvez ali você já ache a resposta da sua dúvida Certo? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de clicar em gostei Pra ajudar as amigas E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Antes de encerrar Eu tô usando o batom Thund... Thunderstorm Da EVD Cosmetics Maravilhoso Sim E esse brinco aqui é super antigo Da 25 de março Assim, mil anos atrás Acho que eu paguei um real nele Dois reais Um real Sei lá E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau